Andou na prancha, cuidado o tubarão vai te pegar Andou na prancha, cuidado o tubarão vai te pegar O tubarão, se é um cangaceto, te amo o tubarão Paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós te empurra no montão Paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós te empurra no montão Paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós te empurra no montão Paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós te empurra no montão Empurra, empurra, burra, 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 burra lá na trinta oi pu-ri 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 pu-ra lá na treco jss para o meu, a salidade é dos pra nós oi pu-ri 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 pu-ra lá na treco tubarão, cigarrão, cangaceiro te amo só que esse rão a uma porra nenhuma só que é chocinho de quem oi tubarão, cigarrão, tu cangaceiro te amo oi tubarão eu não conheci nada Tandora plancha Cuidado, tubarão vai te pegar 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 Paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada Nós te empurra do montón Empurra, 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 empurra lá na treta Empurra, 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 empurra lá na treta Tubarão, cangaceiro, te amo Não é uma porra nenhuma! Só que a Choca e das dica Tubarão, cangaceiro, te amo Tubarão, me com you! Eu quero mais nada Fala mal de mim, mas não me esquece Fala mal de mim, mas não me esquece Eu tô na boca e na mente dela Na boca e na mente dela Quando estiver no chuteiro, eu vou estar lá Ela pensa no email no trabalho Ela sonha comigo dormindo Ela tenta tirar, mas não saio Viciou no leitinho margulhinho Eu tô na boca e na mente dela Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, soquinho na costela Safado gostoso do sexo bruto Quero ver esquecer o pretão Tapa na cara, puxão de cabelo Novinha, corçosa do sexo bom Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, soquinho na costela Safado gostoso do sexo bruto Quero ver esquecer o pretão Tapa na cara, puxão de cabelo Novinha, corçosa do sexo bom Ela pensa no email no trabalho Ela sonha comigo dormindo Ela tenta tirar, mas não saio Viciou no leitinho margulhinho Eu tô na boca e na mente dela Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, soquinho na costela Safado gostoso do sexo bruto Quero ver esquecer o pretão Quero ver esquecer o pretão Tapa na cara, puxão de cabelo Novinha, corçosa do sexo bom Quero ver esquecer o pretão Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, soquinho na costela Safado gostoso do sexo bruto Até infinitamente tu vai ouvir a tumba do cagaceiro Moço Mas olha o sexo, hein Até mesmo você não sabe Eu vou estar lá Eu vou estar lá Su sexo Fala mal de mim Mas não me esquece Fala mal de mim Mas não me esquece Eu tô na boca e na mente dela Na boca e na mente dela Mas se eu tô brincando Quando estiver no chuteiro Eu vou estar lá Vem daqui Ela pensa no email no trabalho Ela sonha comigo dormindo Ela tenta tirar mas não saio Viciou no leitinho, mas goleiro Eu tô na boca e na mente dela Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, soquinho na costela Safado gostoso do sexo bruto Quero ver esquecer o pretão Quero ver esquecer o pretão Tapa na cara, puxão de cabelo Novinha, corçosa do sexo bom Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, soquinho na costela Safado gostoso do sexo bruto Quero ver esquecer o pretão Quero ver esquecer o pretão Tapa na cara, puxão de cabelo Novinha, corçosa do sexo bom Ela pensa no email no trabalho Ela sonha comigo dormindo Ela tenta tirar mas não saio Viciou no leitinho, mas goleiro Eu tô na boca e na mente dela Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, soquinho na costela Safado gostoso do sexo bruto Quero ver esquecer o pretão Tapa na cara, puxão de cabelo Novinha, corçosa do sexo bom Quero ver esquecer o pretão Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, soquinho na costela Safado gostoso do sexo bruto Hoje eu pensei em você E como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse Estaríamos aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que nos fez Dois dissemos assim Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu quem não quis Jota esse paridão A salidade dos paridões Eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te ver de ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que nos fez A gente se perdeu e não se encontrou mais Oi, tô de volta bebinha Tá com saudade, tá? Fica com medo não, tá? É o tio Canga Ó Boliga pra tropa deu a hora de partir Boliga pra tropa deu a hora de partir Alô Juninho, bora pro rolê, Juninho, bora Partiu Ué, mas tu vai poder sair, viu? Tu não é casado? Tu pode? E daí que eu sou casado Minha mulher não mande em mim E daí que eu sou casado Minha mulher não mande em mim Mas eu sou casado Minha mulher não mande em mim Mas eu sou casado, minha mente fica assim Putaria não, putaria sim Putaria não, putaria sim Putaria não, putaria sim Jata é cembaridão É meia noite Eu só quero curte Mas eu sou casado, minha mente fica assim Putaria não, putaria sim Putaria não, putaria sim Putaria não, putaria sim Mas eu sou casado, minha mulher não mande em mim Brasil acima de tudo Você acima de mim Ai, então eu vou aqui Eu sou casado, minha mulher não mande em mim Ai, então eu estou casado, minha mulher não mande em mim E aí E hoje a noite é nossa E hoje a noite promete Me vem dançar o meu briseiro Só de paredão E a bebie sentar por chefe Então vem cá e no desmonte Hoje a noite é nossa E hoje a noite promete Me vem dançar o meu briseiro Só de paredão E a bebie sentar por chefe Então vem cá e no desmonte Alvendo o som aí, que eu já parrei sem limite Tem virote de juiz, mas volta pra geral Com o paredão do taro, moderação em cavalo Não quero nem saber, eu vou me desconderar É pra tocar no paredão Se você é tomado, você vai ser um ódio I don't let them ruin, a beautiful rain I'm fire on fire, but nobody can do There's no desire to go ruin, I'm fire on fire I don't let them ruin, a beautiful rain E a partir desse momento, tá cair um por um E a partir desse momento, tá cair um por um Taca por um, taca por um, taca por um Taca por um, taca por um, taca por um Taca por um, taca por um, taca por um Taca por um, taca por um, taca por um, taca por um A blusa da miti, ela vem pra terra Ela vem cingando, ela vem cremando Vem, vem pra terra Ela vem cingando, ela vem cremando Taca por um, taca por um, taca por um Ela vem cingando, ela vem cremando Ela vem cremando, ela vem cremando Ela vem cingando, ela vem cremando Ela vem cremando, ela vem cremando Ela vem cremando, ela vem cremando O nome dela é Pizeiro Diferenciado Alô Pokas, sucesso, mérito de ruga E a partir desse momento, taca em um por um A blusa da miti, ela vem pra terra, ela vem queimando, ela vem queimando Hoje o tamanho dessa rapa ela joga na cara Ela joga na cara, joga na cara, joga na cara dos quebrados Ela joga na cara, joga na cara dos quebrados A blusa da miti, ela vem pra terra, ela vem queimando, ela vem queimando Ela vem queimando, ela vem queimando, ela vem queimando Deixa eu testar, quero ver seu limite, deixa eu tocar seu corpo, só me azite Eu nunca paro, só porque ela exite, 202 era nossa suíte Vem Gabi, vem Gabi, vem Gabi Geme pra eu ver Aproveita que ninguém tá aqui Dentro de você quero sentir Desce como eu peço pra sentir Desce como eu peço pra sentir Desce como eu peço pra sentir Porque eu vou te coloco Como você gosta Me fala se eu falo Depois se eu te fuder sem hora pra acabar Sempre me afunda, ela se entrega de volta Fazer só doce em hora Pra ficar a sua memória Pra ficar a sua memória Se der sua intenção, só pelo jeito que ela encosta Esse jeito que ela encosta Me faz falar que isso é foda Se quiser se eu te fuder de novo Eu sei que você toca Deixa eu testar, quero ver seu limite Deixa eu tocar seu corpo, só me azite Eu nunca paro, só porque ela exite Eu quero doida, tá doida Tá valendo, bê Sucesso Tão vó Inseto, mato, canga, seu bó Ô senhor Ô senhor Ô senhor É o canga que tá mandando Manda Chama É o canga que tá mandando Manda Chama Pode vencer dinheiro Mais traição na balada Troca clama Vai ter convoca Chuca Leta Inconvoca Mais tarde TV Hoje vai rolar surupa Aiiii Asi Toroo Taca uma serupia de leves Carza vida ba loca Taca bebida e depois Sef 그러�ileu clinical Atbuat Ativersum A Assurcare Taca bebida e depois Saca sangue Convenção NSA Só ser o Pia de Leve, só ser o Pia de Leve, que eu serve na maluca Taca a bebida e depois tá que fica, não, a mandora na rua Só ser o Pia de Leve, só ser o Pia de Leve, que eu serve na maluca Taca a bebida e depois tá que fica, não, a mandora na rua Tá valendo, bê? Suze cheque, su! Dá uma! Incento, mano, canta seu voz É o canga que tá mandando Manda! Chama! É o canga que tá mandando Manda! Chama! Pode vencer dinheiro, mas traz uma balada Pode vencer dinheiro, mas traz uma balada Droga, bruta e convoca, choca Bruta e convoca, choca Mais tarde em TV Hoje vai rolar suruba Pia de Leve, só ser o Pia de Leve, que eu serve na maluca Taca a bebida e depois tá que fica, não, a mandora na rua Só ser o Pia de Leve, só ser o Pia de Leve, que eu serve na maluca Taca a bebida e depois tá que fica, não, a mandora na rua Taca a bebida e depois tá que fica, não, a mandora na rua Só ser o Pia de Leve, só ser o Pia de Leve, que eu serve na maluca Taca a bebida e depois tá que fica, não, a mandora na rua Aí, Cagabit na profissão, é o atapa rar, entendeu? Vai Cagabit, pra mim der uma espicadena Sucesso J.S. Paridão, a qualidade dos paridões 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 O que é isso?